Olá, eu sou a Selma Monteiro, aqui do canal Selma Monteiro Crochê, e hoje vim trazer para vocês o passo a passo dessa linda florzinha. Então, para confeccionar esse trabalho, nós vamos estar utilizando hoje o barbante número 6. As cores que eu estou utilizando é o goiaba e o verde abacate, tá? Mas é uma sugestão de cores, vocês podem fazer na cor da preferência de vocês. Para fazer essa florzinha, eu vou estar utilizando a agulha número 3,5 e também agulha de tapeçaria para fazer os arremates. E também vou trazer para vocês aqui no canal, em um outro vídeo, alguns trabalhos que eu vou fazer utilizando essa florzinha aqui, tá? Com algumas modificações, mas basicamente a mesma florzinha, tá bom? Então, eu vou trazer para vocês no vídeo de hoje o passo a passo dessa flor, tá? Eu espero que vocês gostem de acompanhar e que também consigam fazer trabalhos assim, tá bom? Então, vamos para o vídeo, onde nós vamos aprender o passo a passo. Para iniciar o trabalho, nós vamos começar fazendo um anel mágico, ou então, se você tiver dificuldade de fazer um anel mágico, você pode fazer seis correntinhas e fechar com um ponto baixíssimo, formando uma argolinha inicial. E depois dar sequência ao trabalho. Então, aqui, olha, eu já vou fazer o anel mágico. Vamos posicionar o fio. Buscar o fio. E aqui já fizemos uma laçada. E aqui já subimos, então, três correntinhas. Três correntinhas. E aqui dentro desse anel mágico, nós vamos fazer mais quinze pontos altos. Contando com essas três correntinhas que fizemos para iniciar, nós vamos ficar com um total de dezesseis pontos altos. Então, aqui dentro do anel mágico, vamos fazer dezesseis pontos altos. Fiz aqui os dezesseis pontos altos, contando com as três correntinhas que fizemos para iniciar. E agora, antes de fecharmos essa carreira, nós vamos fechar o anel mágico. É só segurar, então, o fio aqui e a gente já vai puxando esse fio e aí ele vai fechando, tá? Então, é só você segurar e puxar, tá bom? Assim, a gente já fechou aqui o anel mágico e vamos fechar, encerrar essa carreira aqui, então, fazendo um ponto baixíssimo aqui nessa terceira correntinha que fizemos para iniciar. Então, aqui a gente vai fazer um ponto baixíssimo. E aqui nós vamos subir agora quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Quatro correntinhas. Vamos pular um ponto alto de base. Vamos vir no próximo ponto alto e vamos prender, então, com um ponto baixo. Então, fizemos a primeira argolinha. Agora, nós vamos fazer três correntinhas apenas. Uma, duas, três. Três. Vamos pular esse. No próximo, vamos fazer... Vamos prender com um ponto baixo. Então, vai ficando as argolinhas. Então, nós vamos fazer assim até completarmos toda a volta. E vamos ficar, então, com oito argolinhas dessa com três pontos altos, tá bom? Então, eu vou fazer aqui. A hora que chegar aqui no finalzinho, aí eu volto pra nós fecharmos essa carreira e darmos sequência, então, à nossa florzinha. Bom, finalizei essa carreira, então, fiz as oito argolinhas com três correntinhas, tá? E prendemos com um ponto baixo, tá? Eu havia falado três pontos altos, mas não é, tá? É três correntinhas que nós fizemos aqui, tá bom? Então, aqui, eu já fechei aqui com um ponto baixíssimo e pra dar sequência agora, nós vamos fazer, então, um ponto baixo aqui dentro dessa argolinha. Um ponto baixo e vamos subir uma correntinha. E aqui dentro dessa argolinha aqui, nós vamos fazer quatro pontos altos. Um. Dois. Três. E quatro. Quatro pontos altos. Deixa eu fazer novamente, que esse ficou fininho. Quatro. Aí, fizemos quatro pontos altos, uma correntinha e vamos vir aqui nessa mesma argolinha e vamos aqui fechar com um ponto baixo. Um ponto baixo. Vamos vir aqui pra próxima argolinha, um ponto baixo, uma correntinha. Então, vai ficar assim. E aqui, vamos fazer também quatro pontos altos, tá? Nessa mesma argolinha aqui, tá? Então, aqui, fizemos três e quatro. Como ele fica justinho, então, a gente tem que ir dando uma ajeitada assim, tá bom? Agora, vamos fazer uma correntinha e vamos prender aqui com um ponto baixo. Então, vai ficar assim. Então, eu vou fazer todas, ó, por todas as argolinhas e quando chegar aqui no final, aí eu volto pra dar no sequência a nossa florzinha, então. Cheguei aqui no final da carreira e aqui, olha, já fiz um ponto baixo e vamos prender com um ponto baixíssimo aqui, onde nós iniciamos a pétala, a primeira pétala aqui, tá bom? Então, aqui nós vamos vir aqui, é um pouquinho justinho, mas a gente consegue sim fazer um ponto baixíssimo, tá bom? Vamos alongar um pouco o fio, vamos introduzir a agulha de trás, olha, de trás pra frente, que bem aqui no comecinho dessa última pétala que nós fizemos, vamos pegar o fio e vamos levar lá pra trás, olha. Agora, a gente já pode ajustar ele novamente, leva ele lá pra trás, olha, aqui pra trás e aqui a gente já pode fazer, então, uma correntinha, olha, fizemos uma correntinha. Então, o fio já tá lá atrás do trabalho. Então, aqui nós vamos fazer, já fizemos uma, duas, três, quatro, nessa primeira aqui nós vamos fazer cinco correntinhas, tá? Aqui, olha, pra dar sequência aqui, talvez seja um pouco difícil de visualizar, tá? Mas é aqui, olha, nós vamos prender com um ponto baixo aqui nessas duas alcinhas que nós temos aqui, ó, tá vendo? Essas duas alcinhas, é aqui que nós vamos prender com um ponto baixo, tá? Então, aqui a gente vai fazer um ponto baixo. E aqui nós vamos fazer quatro correntinhas, uma, duas, três, quatro. Quatro correntinhas, vamos vir aqui nessa, entre uma pétala e outra, tem essas duas alcinhas aqui, olha. Acho que dá pra ver, né? Ó, tá vendo aqui? Essas duas alcinhas. Então, aqui a gente vai prender com um ponto baixo, tá? Então, nós vamos fazer também oito argolinhas aqui atrás, pra nós podermos dar sequência, então, na pétala, tá bom? Na nossa florzinha. Então, eu vou fazer aqui as oito argolinhas com quatro correntinhas, tá? E aí, a hora que eu fizer por toda a carreira, eu volto aqui, pra nós darmos sequência, então. Então, eu fiz as oito argolinhas aqui, olha. Na volta de todo o trabalho, com quatro correntinhas. Agora, eu fiz as últimas quatro correntinhas. E aqui, olha, pra finalizar, nós vamos vir aqui nessa primeira correntinha que nós fizemos pra iniciar dessa primeira argolinha aqui, ó. Aqui, nós vamos vir aqui e vamos introduzir a agulha e vamos fechar aqui, olha, com um ponto baixíssimo. Então, finalizamos mais essa carreira. Pra iniciar a próxima carreira, nós vamos vir aqui e fazer um ponto baixo nessa primeira argolinha e uma correntinha. E aqui, dentro dessa primeira argolinha, nós vamos trabalhar aqui seis pontos altos, tá? Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Seis pontos altos. Uma correntinha e vamos prender com um ponto baixo nessa mesma espacinho de corrente que nós estamos trabalhando. Aqui, agora nós vamos vir pra essa próxima argolinha e vamos repetir a mesma coisa. Um ponto baixo, uma correntinha e vamos fazer seis pontos altos. E finalizar com uma correntinha e prender com um ponto baixo. Então, nós vamos fazer por toda a volta e aí, quando chegar aqui, eu volto com vocês pra dar uma sequência. E a nossa florzinha está ficando assim, olha, que linda que ela está, né? Então, aqui pra finalizar essa carreira agora, nós vamos também, já fizemos o ponto baixo aqui e aqui nós vamos vir aqui na onde nós começamos aqui e vamos introduzir a agulha aqui e vamos fechar com um ponto baixíssimo. Vamos alongar um pouco o fio, vamos introduzir a agulha de trás, olha, de trás pra frente aqui no comecinho aqui da última pétala que nós fizemos e também vamos fazer a mesma coisa, vamos levar o fio lá pra trás. Olha, já ajustamos, levamos ele aqui pra trás, olha, já está aqui atrás do trabalho. Aqui, gente, já faz uma, duas, três, quatro, cinco, cinco, vou fazer novamente. Cinco, seis correntinhas, seis correntinhas e aqui é o mesmo esquema aqui, olha, vamos prender entre uma pétala e outra, nós vamos prender aqui, olha, nessas duas argolinhas que temos aqui, nessas, nessa, nessas duas argolinhas que temos aqui, ó, tá bom? Dá pra ver aqui, né? Então, aqui, ó, nós vamos prender com um ponto baixo, tá? Não é argolinha, não, falei errado, é alcinha, nessas duas alcinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Então, aqui, entre uma pétala e outra, nós temos essas duas alcinhas aqui, olha. Aqui, então, aqui, a gente vai prender com um ponto baixo, tá bom? Então, é cinco, cinco correntinhas, tá bom? Só que nessa primeira que nós fizemos seis. Então, eu vou fazer aqui, por todo o trabalho aqui, olha, vou fazer, então, as oito argolinhas e com cinco correntinhas. E aí, a hora que chegar aqui, nós já podemos cortar esse barbante, esse goiaba, porque agora nós vamos fazer, trabalhar, então, com o barbante verde abacate, tá? Então, eu vou fazer o meu aqui com o verde abacate, mas vocês podem fazer com o verde da preferência de vocês, tá? Então, eu vou fazer aqui, já vou cortar o barbante e pra dar mais início, então, com o barbante verde. Olha, finalizei, então, a carreira. A gente estava trabalhando com o barbante goiaba, que amarrei o barbante verde abacate. E agora, pra dar uma sequência, nós vamos subir, então, três correntinhas. Uma, duas, três, três correntinhas. E aqui dentro dessa argolinha, nós vamos fazer mais dois pontos altos. Duas correntinhas de separação, e nessa mesma argolinha aqui, ainda vamos fazer mais três pontos altos, tá? Então, nós vamos ficar com um bloquinho de três pontos altos, duas correntinhas de separação, mais três pontos altos. Nessa, nessa mesma aqui, espacinho de corrente, tá bom? Aqui nesse espacinho de correntes, então, vai ficar assim. Agora, nós já vamos, sem fazer corrente de espaço, vamos laçar o fio e vamos vir pra essa próxima argolinha aqui, que fizemos de correntes, e vamos fazer a mesma coisa. Três pontos altos, duas correntinhas de separação, e mais três pontos altos. Então, a sequência da carreira vai ser essa. Então, eu vou fazer aqui por toda a carreira, como eu mostrei aqui pra vocês, tá? Então, vai ficar assim. Então, eu vou fazer aqui até o final, e volto com vocês aqui pra nós finalizarmos, então, a nossa flor. Então, pra finalizar a carreira aqui, olha, com o verde, nós vamos fechar aqui com um ponto baixíssimo, aqui na terceira correntinha que fizemos pra iniciar, e aqui vamos, então, fechar com um ponto baixíssimo, e caminhar com um ponto baixíssimo até esse intervalinho aqui de correntes. Então, chegamos aqui no intervalinho de correntes, vamos subir aqui duas correntinhas, e aqui vamos fazer, então, três pontos altos. Três pontos altos, também vamos fazer duas correntinhas de separação, e vamos, no mesmo intervalinho, fazer mais três pontos altos. Dois, três. Três pontos altos. Agora, pra dar sequência, nós vamos... Dando sequência aqui, nós vamos laçar o fio duas vezes, e vamos vir aqui nesse ponto baixo aqui, e vamos fazer um ponto alto duplo, em relevo. Então, aqui nós vamos tirar dois, tira dois, e tira dois. Então, ficou um ponto alto duplo, em relevo. Aqui vamos laçar o fio, e aqui vamos fazer, então, os três pontos altos, e as duas correntinhas de separação. E no mesmo intervalo de correntes, mais três pontos altos. Se você achar que é necessário colocar uma correntinha de separação, entre esse bloquinho e esse, então, você pode colocar uma correntinha de separação aqui no meio, tá bom? E depois faz o ponto alto duplo, em relevo. Então, a sequência vai ser essa. Vou fazer aqui, e já volto com vocês. Então, eu cheguei aqui no final da carreira, e como eu falei pra vocês, eu achei melhor também colocar uma correntinha de separação, tá bom? Aqui, antes do ponto alto duplo, tá? Então, ficou assim, olha. Ficou linda, né? Ficou muito linda. Então, aqui, pra encerrarmos, então, aqui, concluímos a nossa florzinha, nós vamos fechar aqui com um ponto baixíssimo, aqui nessa segunda correntinha que fizemos pra iniciar. Então, é só fazermos aqui um ponto baixíssimo, e já podemos cortar o fio, e a nossa florzinha está, então, finalizada. Aqui, pra... Se nós quisermos fazer um trabalho com uma base quadrada, então, nós podemos fazer aqui as correntinhas como nós fizemos nas outras carreiras. Então, é só dar sequência aqui, fazendo as correntinhas. Nós podemos pegar aqui, olha, nessas duas alcinhas, aqui, olha, nessas duas alcinhas, fazemos as correntinhas, até essas outras duas alcinhas aqui. Então, é uma opção que a gente pode fazer a alcinha aqui, e depois a gente continua, então, a fazer a base quadrada. Então, eu espero que vocês tenham gostado da nossa florzinha que nós aprendemos a fazer hoje. Eu vou usar essa florzinha aqui em dois trabalhos que eu vou fazer, que eu vou trazer aqui no canal pra vocês verem. Um deles vai ser um trilho de mesa, e o outro eu... Eu vou fazer um centrinho de mesa com uma florzinha só, tá? Então, eu vou trazer pra vocês em um outro vídeo, e... pra vocês verem, então, como que nós podemos utilizar essa florzinha. É uma florzinha simples, mas ela fica muito linda, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar esse passo a passo, tá bom? E... Também consigam fazer trabalhos assim. Então, eu vou finalizar aqui a nossa florzinha, pra nós encerrarmos, então, o vídeo de hoje. eu vou falar aqui sobre o vídeo de hoje, e os para o afternoon. Próximo vídeo. Então, vamos fazer a próxima.